Oi pessoal, esse aqui é o vlog do Gundam, a gente está no começo de junho agora, estamos aí na metade do ano. Então esse é o vlog Gundam para falar para vocês das novidades do que está acontecendo. Mas antes de tudo eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando eu estou montando meus Gunplus, eu sempre fico na dúvida se eu deveria filmar um unboxing, fazer um unboxing para vocês. Então eu queria saber se vocês se interessam por vídeos de unboxing, porque esse é um tipo de assunto que eu não tenho muito interesse. Então quando eu acompanho os sites gringos, os canais gringos que eu acompanho, normalmente eu não vejo vídeos de unboxing, porque não é algo que me interessa. Por isso que até hoje eu também não costumo fazer. Mas se vocês tiverem interesse, deixem aí nos comentários quem tem interesse. Eu posso considerar para todo modelo que eu for montar a partir de agora, fazer primeiro um unboxing, mostrando para você a caixa, os runners, o manual, tudo que vem nele. Então vamos lá começando. Eu sei que vocês já devem estar cansados de ver, para quem está inscrito no canal, para quem acompanha. Já fiz vários vídeos sobre o GP04, o meu primeiro RE100. Então não vou mais comentar muito mais sobre ele. Só queria falar que quanto mais o tempo passou, mais eu passei a gostar do trabalho que eu fiz. Eu passei a achar que na verdade não ficou tão ruim quanto eu tinha achado inicialmente. E eu gostei bastante, então eu estou bem empolgado em usar algumas dessas técnicas, dessas melhorias nos próximos modelos. Falando em próximos modelos, eu estou montando agora esse aqui, que é o Master Grade do RX-78-2, do Ganda original, versão 3.0, que é a versão mais moderna que tem do RX-78-2. E, para quem não sabe, para quem não viu, esse daqui é praticamente o Real Grade do RX-78-2, que foi o primeiro Real Grade que foi feito, do RX-78-2, em versão Master Grade, em versão 1 para 100. Ele segue muito visualmente parecidos, detalhes, a montagem é muito parecida com o Real Grade, só que com mais peças, com mais detalhes. Inclusive, ele tem algo que é comum dos Real Grades, que é a folha de adesivos, tem esses adesivos metálicos que você coloca em algumas juntas, em algumas partes dele. E, por causa do GP-04 que eu montei, eu acabei tomando um grande amor por montar com Water Slides. Hoje eu prefiro muito mais montar com Water Slides, então eu pretendo, sempre que possível, todo kit novo que eu montar, usar o Water Slides. No caso do GP-04, não tinha oficial da Bandai, eu comprei uma marca paralela. Então, só para vocês saberem, alguns modelos que a Bandai faz, ela faz o modelo e disponibiliza, logo em seguida, normalmente, a versão Water Slides dos mesmos adesivos que vêm com ele. Então, por exemplo, no caso aqui do RX-78 Master Grade, versão 3.0, tem os adesivos que vêm com ele, e a Bandai vende separadamente os Water Slides, que são os mesmos adesivos. A única diferença aqui, no caso, é que as partes metálicas em Water Slides não são metálicas, elas são em uma cor normal, ali, meio fosca. Então, se você quiser usar esse adesivo metálico, eu sugiro que você utilize o adesivo metálico que vem com ele, e o restante, os Water Slides. E alguns modelos a Bandai disponibiliza, especialmente os Real Grades mais novos, você compra o Real Grade e você pode comprar separadamente as folhas de Water Slides, o que sempre dá daí para a gente ficar pensando por que a Bandai já não vende o Real Grade com o Water Slides, que é uma reclamação antiga dos fãs, porque alguns outros kits de montar, de outras marcas, de outros tipos, costumam vir sempre com Water Slides, e Gundam, curiosamente, raramente vêm só os Master Grades Verkaz, que costumam vir, e ainda assim só os mais novos, e o resto, ou você compra separado, ou você tem que procurar de marca de terceiros, porque a Bandai não se importa muito em vender Gampla com Water Slides. Seria legal ela fazer isso, porque principalmente quando a gente está falando de kits mais caros, como o Perfect Grades, que você paga 200 dólares no modelo, 300 dólares, 400 como é o caso do Axia, aquela versão com LEDs, e ela não vem com Water Slides, vem com adesivos, é meio decepcionante. Enfim, eu estou sempre procurando, então para alguns modelos que eu já tenho, ou que eu vou comprar, eu tenho dado uma olhada para ver, e alguns a Bandai disponibiliza as versões oficiais dela de Water Slides. Algumas ela não disponibiliza, porém a Bandai faz também Water Slides meio genéricos. Por exemplo, você tem o Water Slides meio que genérico, por assim dizer, da Guerra de um Ano, de Xeon, da Guerra de um Ano, versão da Federação Terrestre. Então, eles são meio genéricos, mas aí você consegue praticamente encaixar em qualquer modelo, dessa mesma época, dessa mesma linha do tempo. Então, é uma opção também você comprar essas folhas genéricas e ir aplicando no seu modelo conforme te interessa. E algumas outras fabricantes, normalmente da China, costumam também fazer Water Slides para modelos específicos, como foi o caso desse GP04. Tinha um Water Slide de uma marca de terceiros, que não são tão bons quanto o da Bandai, mas, como dá para ver aí no GP04, eu achei que ficou bom. Ele fica muito mais parecido com a ideia de ser pintado na superfície do modelo, como se fosse, obviamente, um robô gigante de 18 metros de altura, 20 metros de altura, onde essas marcações, essas identificações, esses alertas são pintados nele, não parecendo um adesivo que você colou. Especialmente se você pretende fazer algum tipo de efeito, como weathering, sombreamento, porque a borda do adesivo vai ficar mais visível ainda. Já o Water Slide, você consegue mesclar melhor na superfície. Então, só para vocês verem aqui, eu estou montando o Master Grade, ele vem com o Core Fighter aqui, que você monta separado, e, opcionalmente, você pode colocar ele dentro do modelo, como acontece no desenho, onde o Core Fighter entra no tronco do Gundam, ou você tem uma outra peça que substitui ele dentro do tronco do Gundam, e você pode deixar o Core Fighter separado. Eu estou aqui meio que envolvido em tentar fazer umas melhorias no Core Fighter, então, por enquanto, está indo devagar a montagem. Eu estou querendo experimentar as coisas que eu experimentei com o GP04, eu quero experimentar nele e tentar aperfeiçoar algumas dessas técnicas. Inclusive, eu comprei no lugar desses adesivos cobre, acobreados aqui que eu mostrei para vocês, eu pretendo usar tinta, tem uma acrilex metálica cobre, só que eu não achei na loja que tem aqui perto de onde eu trabalho, então, eu comprei pela internet e estou esperando chegar. Eu também comprei uma tinta acrílica branca e preta para poder fazer alguns detalhes dele, e, tendo branco e preto, dá para fazer todos os tons de cinza possíveis. Estou tentando aí aos poucos, Então, conforme eu for fazendo, eu vou mostrando para vocês. Assim que eu tiver alguma capacidade de mostrar, eu faço um tutorial mostrando algumas dessas melhorias, ou mesmo que não seja um tutorial, só mostrando como eu estou fazendo mesmo. Mas, por enquanto, ainda não tem muito para mostrar. O que tinha, eu meio que falei já no GP04, então, tem isso daí. Prosseguindo, então, nós temos aqui as minhas aquisições do mês, os GAMPLAS que não chegaram, na verdade, porque nenhum desses chegou pela internet, os que eu já tinha comprado pela internet, estava esperando aí há meses, já chegaram todos. Mas, agora, nesse feriado, eu aproveitei para fazer uma pequena viagem para Orlando, para Disney, né? Com a patroa, levei uma sobrinha, viajei lá, e aproveitei para fazer umas compras na Amazon e mandar entregar no hotel, que é uma coisa bem típica de brasileiro fazer isso aí. Mas é uma opção boa, porque você consegue ter um frete baratíssimo da Amazon para entregar nos Estados Unidos, e você consegue comprar modelos que seria bem mais caro para você importar para o Brasil, fora o risco da taxação, de ele chegar danificado, de não chegar. Então, o primeiro que eu comprei, que é o que eu mais tinha interesse em trazer dessa viagem, até pelo tamanho da caixa e do frete elevado, é esse aqui, o Master Grade do Psyche Osako, do Gundam Thunderbolt, né? É um Verka, eu já tinha, vocês já devem ter visto que eu já tinha, o Full Armor Gundam, e agora eu tenho o Psyche Osako, que vem nessa caixa gigantesca, que ela ocupou... ela é do tamanho da minha mala, ela ocupou quase toda a altura da mala também, ela ocupou quase a mala inteira essa caixa, mas eu consegui trazer na mala mais protegido, porque eu tinha medo de alguma coisa acontecer com ele. Para quem está curioso, a caixa dele é do mesmo tamanho da caixa do Sazab Verka, que é tido aí como o maior e mais complexo Master Grade que tem da Bandai. E o Psyche Osako também não fica atrás, pela quantidade de runners, de peças e detalhes, ele é uma montagem bem demorada, bem complexa, relativamente difícil. Vamos ver quando eu vou ter a coragem de encarar ele, porque até agora eu ainda não tive a coragem de encarar o Sazab Verka, mas eu tenho bastante interesse em montar esse, e o Full Armor, porque eu gosto muito do Thunderbolt, né? Para quem não sabe aí, é de longe a minha série favorita do universo Gundam, de todos que eu assisti até agora. Então essa foi a primeira compra que eu fiz ali da Amazon. Mas eu aproveitei para fazer mais compras e eu vou mostrar para vocês. Outro kit que eu comprei da Amazon e mandei entregar lá no hotel foi esse aqui, a Ball Verka, né? O Master Grade da Ball. Para quem não conhece, para quem não conhece, seria até engraçado se vocês não conhecem, mas no Universal Century, né? Que é onde acontece a série original e boa parte das séries do Gundam, você tem essa Ball, que ela é meio que um veículo de combate, de transporte. É meio difícil definir o que é a Ball, porque ela é uma piada recorrente do universo Gundam, né? Porque ela é uma coisa totalmente inútil. Ela é praticamente uma garantia de morte para quem pilota ela, porque ela tem pouquíssimas defesas, elas são usadas em combate e elas duram segundos numa batalha no espaço. Para quem já assistiu alguma das séries do Universal Century, você vai ver que a Ball raramente serve para alguma coisa. Um dos raros exemplos é no oitavo MS Team, onde o Kira consegue realmente fazer alguma coisa com uma Ball e ele consegue não morrer dentro dela, o que é um milagre, porque todo mundo que entra numa Ball morre. Mas ela é um Master Grade muito interessante, uma montagem relativamente simples, mas muito detalhada. Você pode ver que até a caixa dela é bem pequena, é bem menor do que a de um Master Grade normal, é o tamanho de uma caixa de um High Grade, mas ela tem um inner frame muito legal, tem bastante adesivos, bastante marcações, identificações. É bem interessante. Então é um Master Grade que em breve eu quero montar, até porque eu quero experimentar algumas dessas técnicas novas que eu estou tentando aprender nela, porque eu acho que vai ficar bem legal, dá para experimentar bem com a Ball. E a outra compra que eu fiz da Amazon e mandei entregar, é esse aqui, que é um modelo também clássico do Universal Center, que é o Gun Tank, ou Gun Tank, que ele é da série original, aqui na caixa inclusive você consegue ver aqui o RX-78 e o Gun Cannon, que são os três Mobile Suits ali utilizados bastante na Guerra de Um Ano, na série original do Gundam. Então eu comprei ele, é um Master Grade até relativamente antigo, é de 2009, mas se vocês virem fotos por aí vocês vão ver que ele tem um inner frame fantástico, tem bastante detalhes, é um modelo muito legal e curiosamente é um dos poucos Master Grades que vem com um LED para você iluminar ali partes dele. Então vai ser uma montagem interessante eu usar esse LED pela primeira vez, coisa que eu nunca fiz. Então o Gun Tank também está aí, é um modelo bem legal, que eu tenho bastante interesse em montar o Gun Tank do Gundam original. E falando em Gun Tank, a minha última aquisição, esse aqui não foi comprado da Amazon, tá? Esse daqui é o High Grade da série Gundam The Origin, também é do Universal Century, do Gun Tank Early Type. Para quem assistiu o Gundam The Origin, você vai ver que esse Gun Tank é meio que um precursor do lado da Federação Terrestre dos Mobile Suits. Isso aqui era basicamente um tanque de guerra com essa parte que imita meio que um tronco, meio que humanoide, só para meio que ter um efeito psicológico de assustar, porque ele era usado para patrulhamento urbano, né, na série. Mas ele não era bem um Mobile Suit, ele era basicamente um tanque de guerra que tinha bracinhos aqui e uma cabeça. É um modelo bem legal, é um High Grade bem interessante também, ele é obviamente bem mais simples que o Master Grade do Gun Tank, mas é legal e eu acho que vai dar para fazer bastante detalhes, customizações, eu também quero experimentar bastante com ele, até porque ele é relativamente barato, então dá uma certa margem para você arriscar sem ter tanto medo de estragar um modelo caro. Ele é de 2015 e ele foi o segundo kit, né, que saiu do Gundam The Origin. O primeiro foi, obviamente, o Zaku do Char, porque ele aparece na abertura da série, nas primeiras cenas, e esse daqui foi o segundo modelo. Só que esse daqui eu não comprei na Amazon. Então fica aí a dica para vocês, se algum de vocês foi ou pretende ir um dia para a Disney World em Orlando, né, que é uma coisa bem comum para brasileiros eu sempre ir para lá, é um lugar bem legal, eu gosto bastante, minha esposa gosta bastante, a gente já foi algumas vezes para lá. Um dos parques da Disney World lá chama Epcot, e no Epcot você tem uma área dos países. Um desses países que existem lá é o Japão. E a loja do Japão, ao invés de vender as coisas normais que você acharia em lojinhas da Disney ali, a loja do Japão vende muitos produtos que normalmente você só encontra no próprio Japão mesmo. Você tem a impressão de estar entrando numa loja japonesa, inclusive vende Gundams. Não muitos, é claro, né, tem só um pouquinho de modelo, eu fiz um videozinho, vou mostrar aqui para vocês. Tem alguns modelos, tinha só um Master Grade que era o Turn A Gundam que eu quase comprei, mas eu resolvi economizar porque eu já tinha comprado esses outros e resolvi pegar esse High Grade que tinha lá. Dei uma pesquisada lá mesmo pela internet para ver se eu conseguiria mais barato no Ebay ou no Hobby Link Japan. Vi que era mais barato comprar lá, até porque não teria frete nem nada, e comprei. Então fica a dica, se vocês conhecem alguém que vai para Disney World ou se vocês mesmos pretendem um dia, dá uma olhadinha no Epcot na loja do Japão, a lojinha que tem na área do Japão, que você vai ver que tem Gundam e tem muita coisa de anime, de cultura japonesa em geral, que são coisas que eu adoro, tem muita coisa lá nessa loja, coisas que você não encontraria normalmente nos Estados Unidos, pelo menos não facilmente lá nos Estados Unidos, que você só encontraria no Japão ou pela internet. Então essas foram as minhas aquisições do mês. O outro assunto que eu queria tratar com vocês é que no mês passado no vlog Gundam eu deixei para vocês aí um convite para que vocês me mandassem fotos dos modelos que vocês estão montando ou montaram que vocês gostam e mandassem para mim por e-mail, o e-mail eu vou colocar aqui de novo na descrição, também estou colocando aqui na tela, febreganda.com eu recebi e-mails então com kits de inscritos do canal e vou mostrar aqui para vocês esses kits e fazer breves comentários. Então o primeiro modelo que eu recebi aí é do nosso amigo o Kim, ele sempre ele vira e mexe e comenta aí você pode achar o nome dele nos comentários, o Kim mandou as fotos do Gundam Astaroth Origin que é do Iron Blooded Orphans essa versão diferente do Astaroth ou Astaroth é meio sempre difícil pronunciar STH em inglês ele mandou a foto do modelo dele montado está vendo aqui que ele tem uma base está bem legal ele montou está em uma pose aqui bem dinâmica e ele mandou inclusive duas fotos aqui a outra foto tem ele junto com o outro modelo que eu creio que foi o primeiro que ele montou que é o Barbatos aqui como você pode ver ele montou o Barbatos e o Astaroth os dois estão aqui na foto são dois modelos bem legais e eu já tinha falado com ele inclusive que uma melhoria que ele poderia fazer e ele pretende fazer na verdade ele falou para mim é fazer um Penel Line porque ele chamaria bem mais atenção dos detalhes especialmente do Barbatos dele então está aí parabéns para o Kim pelos kits dele eu sei que ele já recebeu outros kits ele está montando um outro do Gundam Thunderbolt que eu gosto bastante quem sabe ele manda para a gente mostrar no próximo mês continuando aqui eu recebi esse outro modelo aqui do Flávio o Flávio tem vários modelos ele mandou uma foto da prateleira dele com vários modelos então você consegue ver ele tem os SDs que são aqueles Super Deformed quer dizer esse SD que são aqueles modelos pequenininhos inclusive a Bandai fez uma animação com eles existem mangás com ele e ele mandou a foto dos modelinhos dele aqui que eu acho que são bem legais você pode ver que você tem o SD do Wing Gundam Zero do Death Sight Hell do Astray Headframe e do Sinanjo estão bem legais esses modelos esses quatro modelos que ele mandou e tem essa outra foto aqui que são os modelos mais convencionais que são modelos normais sem serem os deformados que você tem aí quatro High Grades e um Real Grade você tem o Gundam Dynamis ou Dynamis o High Grade o Arios Gundam o Wing Gundam também do Endless Waltz a versão Real Grade dele do Wing Gundam que é um Real Grade bem legal que eu tenho bastante interesse o Wing Gundam você tem o Reborns Gundam e o Freedom Gundam do Gundam Seed ali com essas asas enormes está bem legal também esses modelos essa foto está muito legal dá para ver bem os modelos você consegue até ver os detalhes não sei se vocês conseguem ver aí por causa da resolução do vídeo mas na foto dá para ver bem legal então também parabéns aí para o Flávio pela foto pelos modelos que ele mandou e ele inclusive gostou deixou para aproveitar para elogiar pelo vídeo por meus vídeos porque está ajudando e obviamente o objetivo quando eu criei o canal era esse era ajudar o pessoal dar dicas a entrar nesse mundo e quem sabe espalhar mais isso daí e um outro pessoal que também está também nesse trabalho de divulgar o universo Gundam inclusive o nosso hobby de Gampla mas também o universo Gundam dos animes dos quadrinhos é o pessoal do Planeta Gundam que a gente está sempre aí junto eu contribuo um pouco com eles eles contribuem divulgando então eu vou aqui indicar para vocês o planetagundam.com que é o site deles tem um blog super legal lá onde eles sempre estão trazendo assuntos novos comentando sobre personagens famosos da série sobre sobre as timelines sobre os modelos sobre os mobile suits sobre histórias paralelas trazendo detalhes curiosidades o que é bem legal e eles também falam de Gampla e também tem obviamente a página do Facebook deles e o Discord que era uma coisa que até por causa deles eu descobri que existia esse tal de Discord eu nem sabia o que era isso que é um serviço de mensagens até parecido um pouco com o WhatsApp onde você cria grupos o pessoal conversa e eu estou vira e mexe participando também do Discord do Planeta Gundam então dá uma olhadinha no site deles no Facebook deles e se tiver interesse participa do Discord também para poder manter sempre contato e poder trocar experiências trocar ideias então parabéns para o pessoal do Planeta Gundam por esse trabalho fantástico em divulgar essa nossa paixão esse nosso hobby que é Gundam e são os Gamplas então por enquanto é isso daí a gente termina aqui o vlog Gundam do começo do mês de junho talvez eu faça um outro vlog Gundam mais para o final do mês vamos ver e fica ligado para as novidades eu estou tentando fazer essas melhorias esses experimentos para tentar aprender novas técnicas novas coisas então sempre que possível eu vou colocar novos vídeos e vamos ver se esse mês também sai o Gundam News para eu comentar dos lançamentos e dos anúncios da Bandai por enquanto é só obrigado se você assistiu até aqui obrigado por estar inscrito por acompanhar os vídeos por curtir eu agradeço tudo isso e se possível mandem também fotos dos seus modelos para eu poder exibir os modelos de vocês no próximo vlog Gundam obrigado e até a próxima e até a próxima Vamos lá.